Nicolás Sarkozy volta a enfrentar a justiça. O ex-chefe de Estado francês foi colocado formalmente sob investigação por suspeitas de financiamento ilegal da campanha eleitoral para as presidenciais de 2012. Sarkozy foi ouvido esta terça-feira no âmbito do caso Big Malion, que deve o nome a uma empresa de comunicação que emitiu falsas faturas no valor de 18,5 milhões de euros para que a União, por um movimento popular, a principal força da direita francesa, assumisse gastos que, na realidade, correspondiam à campanha eleitoral. O novo imbróglio com a justiça vem certamente complicar as eventuais aspirações ainda não confirmadas a uma nova candidatura de Sarkozy com vista ao regresso à presidência. O ex-presidente conservador é alvo de outra investigação por suspeitas de corrupção e tráfico de influências.